Gente, boa tarde. Eu queria, sim, saber, de verdade, um norte para quem não manja absolutamente nada, se isso é possível, vocês comentarem agora. Quem está chegando agora, caindo de paraquedas, e conheceu o Érico agora, e conheceu o Fórmula agora, e ficou mega interessado porque entende que isso é viável, é possível. Além do curso, obviamente, que é o que vai realmente dar trilha para a gente seguir o caminho do sucesso aí, né? Qual que é a primeira coisa que a gente deveria estar focado agora, além do curso? Qual que é a sequência lógica de passos para a gente poder começar no marketing digital seguindo o Fórmula? Vocês podem dar alguma dica? Dica para começar vai ser sempre a mesma, quer você tenha muita experiência ou pouca experiência. Sempre vai ser faça conteúdo, gere conteúdo. E uma coisa que eu fico martelando na cabeça, o Tariq é um que não gosta dessa posição, mas é que eu falo pra caramba, se deu trabalho fazer um conteúdo, compartilhe em todas as redes sociais. Tariq, 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 t Obrigado.